Cheguei, deixa eu só... Parabéns Tem uns... Tem umas... Armaduras jogadas no pau aí, tá ligado? Chegou Aqui, tome aqui a sua espadinha de teleporte Ela é bem ruim para dano, mas para teleporte ela é bem gostosinha Ok E aí 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 Tenta... Tenta fazer um... Tem uns negócios aqui já na base E aí 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 Só porque Que eu queria pegar uns arco louco E spontane vai ver E aí Então É E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que aconteceu? Não sei se o que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos pegar o balão. O balão. O balão. O que aconteceu? O que aconteceu? A gente tem uma bigorna ai. Bigorna? Ai o pano vai ficar que cacete que isso aqui é uma bigorna. A gente tem um pra cá do que precisa fazer 6 vezes. 2 vezes 2 vezes 12. 12 vezes 12. 12. Os areis. Os areis. 7. 17. 12. 14. 15. Não, o legal é que assim, se o Fanda tiver encostado na mob trap, ele vai catar uma porrada de... Por isso que você falou, papi. Ô, vínculo da alma? Que encantamento é esse? Também não sei. Parece ser boa. Joguei fora. Joguei fora. O que é isso? Ah, eu joguei. Jogou? Jogou. O cara vindo voando em vez de mim pelo helicóptero. E que voando é mais legal. Você me bateu. Pelo menos agora você tá me vendo. Não. Tá cagado. Tiro de sorte. Ah não, é só aquele bagulho do tipo... Eu sei mais ou menos na reta que você tá. Eu cantei e comecei a atacar flecha naquela reta. Vai lá, tenta me acertar. Você viu as partículas de quando eu bato no chão? Veja. Mano, tá muito estranho isso aqui. Não, não. Ele perde. Eu tinha que... Passou perto. Não, não atirei agora não. É que eu tô com uns... Sabe por que que eu perguntei da bigorna? É. Que eu tô com um... Ó. Multishot 1. Inquebrabilidade 1. Inquebr... 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 Inquebrabilidade 1. Aí eu queria juntar com ver se eu conseguia... Tem um de força. Tem dois de força a um. Então é uma espada boa pra tu. Hã? Picareta também. Aonde? Ah, aqui. Aí eu queria juntar esses... Esses arcs encantados aqui pra ver se eu fazia um Marron Man. Ah, mas... Pode fazer aí, Bigorna. Vou fazer... Tem ferro pra caralho? Vou fazer Bigorna. Vou fazer Bigorna. Como é que era Bigorna, né? Você do bloco de ferro... Três de ferro pra baixo, três de bloco de ferro... Bigorna. Tem ferro pra caralho? Ah, tá. Tem. Três? Três, né? Três. Três. Ô, cacete! É, é, é. Só tá te batendo só porque você não sabe onde eu tô. Eu vou mal. Eu tô tentando acertar. Três, né? Três. 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 Para com isso cara, você acaba me matando Ô corno, você vai me matar Para aí, para aí Ai mano, como isso é bom Ih, eu vou precisar de quartos Ah não, aqui eu já tenho que... Nossa, estou viajando, já tinha feito até o bagulho 3 3 6 Vou precisar de ferro Pô cara, eu vou precisar de ferro, o maluco vai lá e pega um pack de ferro Ah, muito bom, viado, na moral É muito bom ter os bagulho, tá ligado Ah sim Literalmente você caga por quanto que precisa, foda-se quanto que precisa, tá ligado Eu tenho Não sei, eu preciso de 12 9 Ficou faltar Pedra tem, ficou faltando madeira Acertou Eu não estou vendo onde você está Acabou minhas flechas Deixa eu trocar, ó Pô, esse aqui é mais bonitinho Caralho E aqui fica parecendo a máscara do demolidor, viado Acho que é o demolidor que fala Deixa eu relogar pra ver se eu... Na verdade era só entrar na dimensão e voltar Não, eu já fiz isso Era eu Tinha que fazer isso Ah Que mano, tá me dando num... Um bug no... Um bug no meu praticamente Agonia de não ver onde você tá Essa bomba deu todo, tá ligado? 100% do bug 100% do bug 100% do bug É mais ou menos isso E agora, tá me vendo? Hum... Ah, você tá na mob trap Não Não? Ah, você voltou lá pra coisa? Olha como é Ah, você tá ficando pela minha live, né? Vai ver Caralho Meu Deus Nossa, deu um lag zoado aqui agora, viu? É que eu entrei na outra dimensão Voltei de alto? Não, não Não Vamos agora Valeu, onde você tá? Bem em frente ou... Bem em frente Em frente aonde? Ó, que bem, tchau Mas esse trabalho Ah Acabei de passar pro tú Eu, agora eu te vi Nossa, você jogou os arcos aqui e tudo Peguei a maior parte Isso porque eu falei, né? Tem muito o que eu fazer Tem que trabalhar onde você botar a porra dos bagulho Você pula pra eu jogar fora É Faltar Esse cabo Ah, não A de esqueleto combina mais Boa A de esqueleto combina mais Como é que é o bagulho? É... Faltar só o cabo, mas... Pra dar o... Teleporte? É... Shift... Shift direito Consegui Boa Tencemo Se não tem que me pegar Um Tencemo Tencemo A esquerda A esquerda C Culculpa É... Tencemo Teleporte? Uma praia A esquerda É Tencemo Tencemo Pô, tem como colocar pra ele não pegar determinado item? Ah, não. Esse é o chato. Até porque se eu fizer isso, aí vai ficar com os itens aí, tá ligado? Aí vai dar lag, isso aí ficou. Não quero ouvir nada. Não quero passar por lá. Não, eu fui na coisa. Eu tava voltando e errei o caminho. Só isso. Não, eles devem te levar num puta sujo, né? Porque eu aparecendo nada na sua frente. Não. Porque eu escutei primeiro o barulho do... Do... Do portal. Faz barulho? Faz. O mesmo barulho de quando você vai pro inferno. Pô, eu vou derrubar aquele cavalo dali. Caralho! E agora sim, viado! Calou a ovelha. Pô! O que foi? Matei a ovelha. Matou a ovelha? É. Caralho. Coitado da ovelha. Não, eu fui querer derrubar ela dali, que nem eu vou fazer com o cavalo. Pra quê? O bicho tá lá em paz. E matei. Você é um assassino. Eu não tenho culpa que a... O meu arco tá... Tá com o modo capiloto. Cara, calma. Ah, aqui tá carne de cavalo. Oi? Carne de cavalo? É. Ei. Ai, fudendo. Ai, morri. Cadê tu? Tô aqui na base. Tô aqui, ó. Carne de cavalo. What? E se eu não ficasse brincando de tirar o ovo com os bichos, você não tinha... Ih, cura pra caralho, fi! Você nem tinha descoberto. Ele cura o quê? Vida ou fome? Fome. Ah, soltou com dois... Curou quatro coração. Quatro coxinhas, praticamente. Caralho. Eu tava com três coxinhas em meio. Curou as três. Aí agora se cura mais do que isso, eu não sei. Tem que testar depois. Eu vou deixar baixar, então eu vou testar. Eu vou ver pra ele, velho. Adoro eu morrer, eu não sabia disso. É, eu brincando de tirar o alvo. Aí você pega e olha e fala, porra, como assim? Você foi matar o bichinho. E aí, tipo, eu vi que dropou alguma coisa. Eu falei, ah, dropou o couro, né? Que é o normal. Aí eu peguei e fui olhar e falei, pô, tá carninha de cavalo. Eu falei, hã? E aí, Microsoft? Uma ideia pra próxima atualização. É, porque não dá mais pra gente falar emojang, né? É, Microsoft não já quer. Agora é Microsoft. Pronto. Ah, conta então também já comprou. Pra arrumar tem um ponto, comprou? Sim. Mas se eu não me engano, a Mojang ainda continua a desenvolver. Ah, eu não sei. Não, a Mojang desenvolve. Eles só compraram um projeto, tá ligado? Eles compraram um jogo. Quem tem a patente é Microsoft, mas a coisa que atualiza. Acho que é isso. Mas é Microsoft quem dá o aval final. Acho que é. Mano, o bagulho não coisou mais nada aqui. Não triturou mais nada. Chunk 1 de 25, tá no level 15. Carvão. Vamos pegar carvão. Carvão. Clatrato destabilizado. Não sei pra que que serve. Uro. Queiro uro. Qual que eu vou fazer isso? Agila. Braco. Aí o panda vai olhar e fala, mano, o que que você tá aprontando aí? Apesar de que eu acho que ele nem pergunta mais. Ele já fala, mano, não adianta. Agila. Agila. Eu quero agila. Eu quero agila. Ê, caralho. Que? Eu tenho... Temos um Betty Allen aqui. Como assim um Betty Allen? Um esqueletinho super rápido, correndo pra caralho. Hã? Aí, ele me deu um tapa. Voltar. Vai dar não. É... Penelho de ouro. Esqueleto Berry Allen aí. Essa é nova pra mim, mas... Tá de boa. Aí, tem mais um. Vem pra cá, filhão. Vai tá. Isso. Peraí, vem pra cá. Não vai vir não. Então, eu vou aí. Ah, tá começando a chover. Tá começando a chover, não. Tá chovendo. Tá chovendo. Desde a hora que eu fui lá pra outra dimensão, tá chovendo. Deixa eu ver o que que tem lá pra gente ir. Tá aqui que eu posso craftar mais aqui. Eu espero parar de chover e vou dar um... Vou caçar baú. O que que nós vamos fazer? Não, cara. Eu vou sair agora. Ah, hoje você tem coisa, né? Tá aí. Putz. Ah, hoje é o que? É treino, é curso? Que raio que é? O G-treino. O G-treino. Oxe, que chato. Tô bom às 10. É, às 10 eu já capotei. É. Se liga. O que? Vou botar lá na base. Cadê tu? Deixa eu voltar. Eu tava pegando uns ferros ali. Vou botar do lado da cama. O que que ele vai colocar do lado da cama? Vou botar por cima. Deixa eu ver. O que que é isso? O que é isso? É um... Popping? Ah, eu peguei. O que é isso? O que é isso? Quando você mata uma aranha, tem a possibilidade de dropar. Hummm. Então é, tá tudo. Ô, viado. Come pra se regenerar a sua vida. Eu peguei até a comida ali, ó. Porra! Deixa eu ver. O que é? Um bife de cavalo recupera... Ah, minha vida! Eu vi. Não? Continua olhando. Quase completou a minha vida. Isso é bom. Se trouxer lá, ela deve ser boa pra caralho. Um bife de cavalo. Que... É uma pena que vai ter que fazer isso. Não. É, tem os 50 minutos de live, eu vou... Tá, Diogo? Ah, acho que eu vou sair também, porque... Você... Você vai ter que sair, né? Boa. A hora que você sair, eu já encerro aqui também. Caraca, a live... Ah... O que? O... A farm rendeu 20 ferros. O que farm que rendeu 20 ferros? A Moptrap. É... Eu vou sair agora. Aí, só... Não, não fecha o mapa agora, não. Por quê? Não, eu vou sair agora e fecha a live, Diogo. Ah, tá, não. Você me assustou que... Deixa eu voltar pra base e... Beleza. Aí, galerinha, acabamos por aqui também. Não sei pra que que serve isso aqui, depois o Panda me explica. A live vai ficando por aqui também. Meu, muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!